Aí galera, eu sou o Reinaldo da TV do Povo. Olha onde que a gente está hoje. Estamos aqui hoje fazendo a cobertura do Champ Trick Neves. Um evento que está acontecendo aqui, que foi organizado pelos skatistas da cidade. E o evento está muito top. Pessoal, olha que bacana que está acontecendo aqui hoje. Olá pessoal, eu sou o Reinaldo Médic da TV do Povo. Estamos aqui hoje fazendo a cobertura do Champ Trick Neves. Campeonato de Skate de Ribeirão das Neves. Vamos falar agora aqui com um cara que representa o skate. É o David. David, fala pra gente aí qual a importância de um evento desse na cidade de Ribeirão das Neves. Multiplicar cada vez mais o skate em Ribeirão das Neves. Tanto feminino como mirim, iniciante, amador. A tendência é engrandecer mais e mais a população de skatistas aqui. E trazer a atenção dos governantes para trazer uma pista de skate para o Parque Ecológico. Por isso que esse evento está sendo organizado aqui no Parque Ecológico. É isso aí pessoal, esse aí foi o David. Esse aqui é o Pantu, o Ed. Ed, fala pra gente aí como que vocês fizeram para organizar esse evento, Ed. Ah, muita correria, muita porta na cara, mas com fé e garra a gente conseguiu. E foi isso aí. Campeonato top pra galera. E vamos curtir porque se a gente não fazer, infelizmente, ninguém faz. Tamo junto. Agora nós vamos falar aqui com o Sérgio. Ô Sérgio, fala pra gente aí, Sérgio. O que vocês esperam que aconteça para a juventude da cidade de Ribeirão das Neves? O que vocês esperam que aconteça para o movimento dos skatistas de Ribeirão das Neves para os próximos anos, Sérgio? Ué, a gente espera muito prosperidade, né, que o pessoal possa crescer mais, entendeu? E principalmente puxar aí a orelha do prefeito aí de Ribeirão das Neves, né, porque como pode um parque desse tamanho ter uma pista para a quantidade de skatistas que tem em Neves andar, né, curtir com a família, com as crianças aí, entendeu? Mas aí a gente tá dependendo só deles, né, da boa vontade deles, porque a nossa a gente tem, só da gente mover a nossa fé para a gente fazer um evento desse aqui, dessa grandeza, tá bom demais, né? Agora tem que ver os governantes aí, né, né, Sérgio Prefeito, Sérgio Prefeita? Estamos aqui agora com o DJ Rudolfi, DJ Rudolfi que é parceiro do evento, ele foi convidado para participar do campeonato de skate de Ribeirão das Neves, aceitou o convite e tá aqui hoje mandando ver. DJ Rudolfi, fala pra gente sobre o seu trabalho aqui no Parque Ecológico de Neves, DJ Rudolfi. Oi gente, obrigado plenamente à equipe toda que proporcionou o campeonato de skate, ao Reinaldo, ao Gambas Neves, falar que a nossa função aqui é levar lazer para a cidade, para poder ter alguma coisa para o jovem fazer, além de bar, droga, coisa errada e etc. Então, tô felizão de estar aqui, toda sexta-feira aqui no Parque Ecológico, a gente faz um duelo de MCs, chama Rap do Parque, DJ Rudolfi, Sanatório MCs, Mente Verde Sound, são várias equipes, vários grupos, trabalhando em um motivo só, levar lazer para a cidade. E aí, boy, o sorro do assalto tá vestido de playboy, a dona da cidade tudo quer colar com nós. Eu tenho um segredo.